Ah, um rio, onde as correntes alegram O santuário das moradas do Altíssimo Ah, um rio, quero beber dessa fonte Quero receber o Espírito Santo Faz uma renovação Dentro do meu coração Faz uma renovação Teu é o meu coração Se não for pra te adorar Pra que eu nasci Eu quero ser um verdadeiro adorador Quero, Senhor O primeiro amor Eu quero ter, Senhor O melhor Pra te oferecer Eu quero ter, Senhor O melhor Pra te oferecer Ah, um rio, onde as correntes alegram O santuário das moradas do Altíssimo Ah, um rio, quero beber dessa fonte Quero receber o Espírito Santo Faz uma renovação Dentro do meu coração Faz uma renovação Dentro do meu coração Se não for pra te adorar Pra que eu nasci Eu quero ser um verdadeiro adorador Eu quero ser um verdadeiro adorador Quero, Senhor O primeiro amor Eu quero ter, Senhor O melhor Pra te oferecer Eu quero ter, Senhor O melhor Pra te oferecer Amém